As luvas e sapatilhas individuais de Balb-Care são revestidas com emulsão profissional 6 em 1. Ao mesmo tempo em que hidratam profundamente pés, mãos, unhas e cutículas, oferecem alta performance em carga de cálcio, vitamina E, queratina, agentes anti-inflamatórios, hemostáticos e antigermes. Os emolientes aplicados na formulação de Balb-Care garantem 3 tipos de hidratantes em um único produto, sendo atuante sobre a pele das mãos, outro específico para unhas e o terceiro especializado em cutículas. Ao final do procedimento, Balb-Care promove ainda a melhor fixação do esmalte, fazendo com que a pintura das unhas permaneça uniforme durante toda a semana. Tudo isto com muita praticidade e suave perfume. Veja como é fácil aplicar Balb-Care. Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que a emulsão está uniformemente distribuída em toda a extensão das luvas. 1. Retire o esmalte e lixe as unhas da primeira mão. 2. Coloque a luva. Verifique se todas as cutículas estão cobertas com a emulsão. 3. Retire o esmalte e lixe as unhas da segunda mão. Vista a luva e certifique-se de que a emulsão foi aplicada sobre todas as cutículas. 4. Volte para a primeira mão e comprima cada dedo em movimentos que deslizem a emulsão para trás. Este pequeno cuidado facilita o trabalho com alicate e melhora a visualização da cutícula. 5. Com o auxílio de uma espátula, rompa as pontas dos dedos da luva e inicie a cuticulagem. Repare como as cutículas se soltam muito mais facilmente. Isto acontece porque Balb-Care possui componentes que ativam o desprendimento das cutículas, diminuindo o tempo gasto na cuticulagem. 6. Ao terminar a primeira mão, mantém a luva em hidratação profunda descansando e inicie os mesmos passos na segunda mão, ou seja, deslizamento do creme, rompimento das pontas dos dedos da luva e cuticulagem. 7. Inicie a retirada das luvas trazendo delicadamente o plástico bem rente à pele. É importante saber executar esta etapa para facilitar a posterior limpeza dos resíduos de emulsão. Aproveite a emulsão sobre a pele para massagear o creme sobre as mãos. Não execute este procedimento enquanto o plástico estiver sobre a pele, pois o mesmo, em possível fricção, pode agir como esfoliante, irritando peles mais sensíveis. 8. Com o auxílio de algodão, aplicar um pouco de acetona sobre cada unha. Este processo ativa quimicamente o exclusivo polímero fixador de esmalte. 9. Finalizar com aplicação de base e esmalte. Lixa de unhas e espátula de acabamento são itens de utilização individual e devem ser oferecidos para cliente ou inutilizados imediatamente. Na aplicação do Balbe Care Sapatilhas, utilize os mesmos princípios. 1. Retirar o esmalte e lixar as unhas. 2. Calçar a sapatilha do primeiro pé. 3. Retirar o esmalte e lixar as unhas do segundo pé. 4. Voltar ao primeiro pé, afastar o creme e romper as pontas do plástico para liberar os dedos para a cuticulagem. 5. Deixar o primeiro pé descansando em hidratação profunda e repetir o processo de cuticulagem com o segundo pé. 6. Retirar as sapatilhas aproveitando este movimento para limpar o excesso de emoliente sobre os pés. 7. Massagear os pés delicadamente. 8. Aplicar a cetona sobre as unhas para ativar o fixador de esmalte. 9. Finalizar com aplicação de base e esmalte. Se a opção for lixar os pés, execute este procedimento antes de retirar as sapatilhas, deslizando-as totalmente até os calcanhares. 10. Lixe os pés normalmente. Ao retirar as sapatilhas, os resíduos da esfoliação serão eliminados naturalmente. 10. M 보이 campanhas. 11. M까 carbohydregregregregregregregregregregregregregregregregreg兒. 11. Merei antigo europei.